Partimos a pedra, abrimos caminho, rasgamos montanhas, esquecemos o perigo, corremos na selva, no solo deserto, no escuro da sombra, ficando mais perto, quem no fundo quer, vai atrás, quem de longe vê, parte ou pedra, vai atrás. E se o vento empurrar, não se esvelas de algodão, deixem-nos levar, acertando a direção, e se o medo nos cair, vai para a luz da razão, aprendemos a seguir, acertando a direção. Acertando a direção. Um grito sem guerra, de moda sem rota, um bom que nos leva, que nunca nos solta. Partimos a pedra, abrimos caminho, rasgamos montanhas, mas nunca sozinhos. E se o vento empurrar, não se esvelas de algodão, deixem-nos levar, acertando a direção. E se o medo nos ferir, bem para longe da razão, aprendemos a seguir, acertando a direção. Ah, acertando a direção. Ah, acertando a direção. E se o vento empurrar Nossas velas de aguardar Deixa-nos levar Acertando a direção E se o medo nos ferir Vem para longe da razão Aprenda-nos a seguir Acertando a direção Ah, acertando a direção Aprenda-nos a direção